Olá pessoal, nós estamos iniciando uma série de aulas direcionadas a análises da obra O Conceito de Tecnologia, volume 1 e volume 2, de Álvaro Vieira Pinto. Nesta primeira aula, nós vamos nos deter ao capítulo 1, do volume 1 desta obra, intitulado Em Face da Era Tecnológica. Algumas informações sobre a obra e sobre também o autor se fazem necessárias. É importante a gente compreender um pouco sobre o contexto no qual esta obra foi escrita. Álvaro Vieira Pinto pode ser considerado como um dos mais importantes filósofos brasileiros de todos os tempos. Nasceu em 1909 e morreu em 1987. Foi catedrático da Faculdade Nacional de Filosofia da então Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Professor por muitos admirados, por várias gerações de alunos e um dos animadores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Considerada por muitos a mais importante entidade envolvida no debate desenvolvimentista nas décadas de 1950 e 1960. Dentro do ISEB e fora dele, o professor Vieira Pinto influenciou decisivamente a geração de intelectuais de sua época. O educador Paulo Freire referia-se a ele como o meu mestre. Antes de entrarmos na introdução, que foi escrita por Marcos César de Freitas, nós temos aqui uma epígrafe que foi escrita pelo próprio Álvaro Vieira Pinto. Trata-se de um trecho retirado de outra obra muito importante dele, Consciência e Realidade Nacional. Nesta epígrafe nós podemos destacar as seguintes partes. O que a consciência crítica desvindará é justamente o oposto. É a minha atividade que torna possível a existência da nação. A nação não existe como fato, mas como projeto. Importante a gente destacar aqui logo que projeto é um conceito muito utilizado por Vieira, principalmente no primeiro capítulo que nós veremos agora. Projeto como sendo uma capacidade do ser humano, de projetar, diferentemente dos demais animais. Essa capacidade de projetar é o resultado de uma evolução neurológica. E foi justamente esta evolução que possibilitou o homem projetar. Consequentemente, nós temos aí o desenvolvimento da técnica e também o homem deixou de ser submisso à natureza e passou a adaptar a natureza a si próprio. Na verdade, é importante a gente destacar que o aparecimento do homem se deu concomitantemente a esta evolução neurológica. Portanto, nós podemos dizer que o projeto sempre acompanhou o homem. Desde que o homem é homem, nós temos a presença do projeto, nós temos a presença, consequentemente, da técnica. Então, seria um equívoco, e nós já adiantamos isso aqui, seria um equívoco falarmos de era tecnológica. Por quê? Porque todas as eras, em todos os períodos em que o homem existiu e ainda existe, logicamente, nós temos eras tecnológicas. Então, a tecnologia sempre acompanhou o homem. A defesa de uma expressão era tecnológica é tratada aqui, segundo Vieira Pinto, como uma justificativa para aceitar as atuais condições nas quais vivemos. É como se fosse uma valorização das modificações pelas quais a sociedade passa. É como se nós vivêssemos no auge da tecnologia, no melhor momento de todos. Então, pessoal, um conceito importante que nós veremos aqui nesse primeiro capítulo é o de projeto. O projeto é como se fosse a gênese da própria técnica. A comunidade constitui a nação ao pretender ser, porque é assim que a constitui no projeto de onde deriva a atividade criadora, o trabalho. Então, o projeto seria a própria gênese deste trabalho. A nação resulta, pois, de um projeto da comunidade, posto em execução sob a forma de trabalho. Então, passemos agora à introdução, escrita por Marcos César de Freitas. Nós temos aí o conceito de tecnologia, o quarto quadrante do círculo de Álvaro Vieira Pinto. Quarto quadrante, porque se trata do quarto livro publicado, que, segundo Marcos, estaria fechando um círculo. Segundo Marcos César de Freitas, é raro encontrar um manuscrito que foi convertido em livro. Mas, especificamente nesse caso da obra O Conceito de Tecnologia, nós temos a característica de um autor que escreveu como poucos, mas foi lido por alguns. O que nós vamos encontrar aqui nessa obra é uma influência muito grande da própria antropologia. Então, a gente pode dizer que ele tem um alcance antropológico e também antropomórfico do conceito de trabalho. É interessante porque quem já fez a leitura de algumas obras no âmbito da antropologia, como, por exemplo, a mente do ser humano primitivo de Franz Boas, vai encontrar muitas semelhanças, principalmente na explicação das diferenças culturais das civilizações primitivas em relação às civilizações contemporâneas. Essas diferenças não são vistas sobre a ideia de uma civilização mais desenvolvida ou uma civilização menos desenvolvida. Uma civilização mais evoluída e uma civilização menos evoluída. Não. Essas diferenças são vistas no âmbito da diferença cultural. Então, são diferentes porque as necessidades dessas civilizações de épocas diferentes eram diferentes. Então, essa tecnologia que Vieira vai nos trazer na obra, ela é o resultado de uma necessidade. Então, se o homem primitivo não tinha necessidade dessa tecnologia, então, eu não posso dizer que ele, que esse homem primitivo era menos desenvolvido ou mais desenvolvido. Enfim, o que eu posso dizer é que havia necessidades diferentes. A técnica, ela surge a partir de uma necessidade. Hoje, trago aqui para vocês dois parágrafos bastante significativos dessa obra de Franz Boas. O primeiro da página 121 desta obra. Vejam só. Frequentemente se supõe que, pelo fato de as culturas modernas serem complexas e as dos grupos culturalmente mais pobres serem mais simples, A sequência cronológica de toda a história cultural levou do mais simples ao complexo. Então, a ideia que se veicula é de que a história do homem é vista do mais simples ao mais complexo. Então, nós atualmente estaríamos numa era do mais complexo. É óbvio que a história do desenvolvimento industrial é, em quase todo o seu transcurso, a de uma complexidade crescente. Por outro lado, as atividades humanas que não dependem do raciocínio não revelam um tipo semelhante de evolução. E, no segundo parágrafo que eu trago para vocês, está na página 138. Consideramos uma cultura tanto mais elevada ou evoluída, quanto menor for o esforço requerido para se obter o mais indispensável para a vida, e quanto maiores forem as realizações técnicas que não servem às necessidades de áreas indispensáveis. Então, vejam só. A ideia de cultura mais elevada ou menos elevada está levando em conta as necessidades. Então, se o homem primitivo não tinha as necessidades que o homem atual tem, então essas técnicas, digamos, atuais não seriam válidas para ele, não seriam necessárias, não seriam úteis. Então, eu não posso comparar civilizações diferentes, em termos de mais evoluído ou menos evoluído, sem eu considerar as necessidades desses indivíduos, dessas sociedades. Eu falar que a sociedade atual é mais desenvolvida porque existe a internet, se comparado à civilização antiga, isso eu estaria desconsiderando o contexto histórico, contexto histórico, contexto econômico. Por quê? Porque a civilização antiga não necessitava da internet, dessa tecnologia. Ela, para as suas necessidades, ela supria essas necessidades por meio de outras tecnologias. Então, a internet, naquela época, não era algo necessário. E esse ponto de vista, pessoal, a gente vai encontrar frequentemente nesta obra de Vieira Pinto. Marcos César de Freitas traz aqui a Paulo Freire, que se refere como um mestre, e também traz a importância de se estudar Vieira Pinto considerando o seu próprio contexto, que foi o contexto, principalmente, no que diz respeito à elaboração desta obra, o contexto do desenvolvimentismo. Por isso que ele diz que nós estamos diante de um intelectual, aqui fazendo referência à Vieira, lembrando que, pelo contexto, ele pode ser estudado, que é o contexto do desenvolvimentismo, e que, segundo a maior parte de seus analistas, os escritos de Vieira foram produzidos como espécies de panfletos que eram destinados à defesa desse desenvolvimento econômico. Então, muitas vezes, Vieira Pinto foi interpretado como sendo um defensor daquela proposta econômica do desenvolvimentismo. A gente pode fazer referência aqui a Juscelino Kubitschek, ao crescimento econômico, 50 anos em 5, e, de fato, em nenhum momento Vieira Pinto vai criticar esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento industrial. Ele não critica de forma alguma a indústria, a tecnologia. O que ele vai criticar é a própria submissão do país a interesses estrangeiros. Marcos César nos diz que o período mais importante intelectual de Álvaro foi justamente de 1955 a 1985, período no qual ele dedicou a sua escrita, abordando conceitos expostos em trabalhos que eram distintos, com os quais se manteve fiel a um seguinte propósito investigativo, compreender o lugar do trabalho e da forma de trabalhar na configuração cultural do povo brasileiro. E aí, justamente neste período, a gente tem esses quatro quadrantes, que são quatro obras importantes de Vieira Pinto, que fecham esse círculo que gira em torno do conceito de trabalho, conceito de tecnologia. São as obras Consciência e Realidade Nacional, o Conhecimento Crítico em Demografia, Ciência e Existência, e o Conceito de Tecnologia. Então, o Conceito de Tecnologia seria justamente o último dos livros, o último desse círculo, desses quatro livros. O Conceito de Tecnologia é um manuscrito composto de quase 1.500 páginas que, segundo Marcos, eles não teriam sido escritos sem antes terem sido escritas as 1.070 páginas de outra obra. Consciência e Realidade Nacional. Consciência e Realidade Nacional é o primeiro livro desse quadrante. E, como nós falamos, o Conceito de Tecnologia completa esta forma analítica de se estudar o trabalho. A gente não pode deixar de falar também que Vieira Pinto foi elogiado por muitos e também criticado. A gente pode fazer até uma referência aqui a Celso Furtado, que criticava Vieira Pinto. Como nós falamos anteriormente, muitos consideravam Vieira como um defensor do desenvolvimentismo. Então, Celso Furtado, por exemplo, falava que Vieira tinha um nacionalismo exacerbado. No entanto, como já destacado, não é importante a gente compreender a obra de Vieira considerando-se o seu contexto. A gente pode dizer que ele projetou as suas respostas a uma seguinte questão. o que é trabalhar na periferia sob a dominação econômica e cultural do centro. Muitas vezes, esse centro é visto como o estrangeiro. Então, nós temos uma visão macro e uma visão micro. Visão macro, mais global, esse centro que estaria ditando essa economia da periferia seriam os interesses estrangeiros. No universo micro, a gente pode dizer da própria periferia, nas cidades, que vivem subjugadas a esses interesses das classes mais altas. Na acepção de Vieira Pinto, o centro capturava um dos significados da tecnologia e ideologicamente o proclamava como universal. Então, nós tínhamos um seguinte significado da tecnologia e esse significado era universalizado. Um bom exemplo disso é a famosa frase era da tecnologia. Ou seja, a tecnologia que está aí posta, ela é boa, então, todos devem aceitá-la como o resultado dos progressos. cabendo aqui a periferia, que não estaria presente nessa definição do que seria tecnologia, caberia a periferia essa condição de paciente receptor das inovações técnicas. Então, cabia aqui a periferia apenas receber essas inovações técnicas e não atuar ativamente na elaboração dessas próprias tecnologias. Quanto mais o centro se aproximava dos benefícios dessa produção industrializada, mais a periferia ia empobrecendo uma situação a qual já estava condenada. segundo Vieira, essa periferia transferia tudo para o centro, inclusive seus ganhos que eram poucos, sem que se realizasse aquilo que era defendido por David e Ricardo, sem que se realizasse uma espécie de compensação. Então, a periferia dava tudo para o centro e não havia essa compensação. Essa compensação viria por meio da transferência de benefícios e ganhos que o mercado possibilitaria. Mas, de fato, isso nós não encontramos. Há aqui uma espécie de jogo desigual. A periferia tudo entregava e o centro tudo recebia. Esse argumento é defendido por Vera Pinto e ele acrescenta que essa periferia exportava o seu ser e importava o não ser. Ela dava aquilo que era dela mesmo e acabava importando, tirando de fora para si aquilo que não era dela. Então, essa cultura trazia uma cultura que não era dela, crenças, saberes e, obviamente, isso faz parte pessoal de uma prática da própria elite que é veicular ideologias que façam com que essa periferia continue periferia. E, claro, a gente tem vários instrumentos para que isso aconteça. O mais conhecido é a própria mídia. Vieira Pinto compartilhava a tese de que, no centro, o crescimento industrial havia tocado amplos setores da sociedade e de uma forma homogênea. Produtividade, qualidade de vida, as populações envolvidas com o mundo do trabalho. Já na periferia, esse crescimento industrial beneficiava apenas os setores que estavam envolvidos com esta industrialização do centro. Dessa forma, pessoal, acabou se produzindo um distanciamento gigantesco em relação às outras esferas de trabalho assalariado. E é justamente nessas esferas onde Vieira Pinto vai encontrar aquilo que ele denominou de consciência ingênua. Segundo Vieira Pinto, o homem trabalha e quanto mais elaborada é a sua capacidade de trabalhar, mais humanizado ele se torna. Em outras palavras, pessoal, quanto maior o grau de domínio desse homem sobre o objeto, mais humanizado esse homem será. Então, a gente tem aqui uma relação importante desse grau de domínio. Esse grau de domínio é inversamente proporcional ao grau de subordinação. Quanto maior o grau de domínio do homem sobre o objeto, maior o grau de subordinação desse objeto. Então, nós encontramos aqui uma relação do próprio trabalho com o homem enquanto animal humanizado. uma coisa é mexer-se um pouco de barro, outra é segurar uma vasilha para beber, e outra ainda é tomá-la nas mãos para apreciar a beleza dos desenhos e do colorido que lhe foi dado pela arte cerâmica. Nos três casos imaginados, como exemplo, temos a mesma matéria, mas três graus diferentes de manuseio, representados por três modalidades de ser, com tudo quanto há de significado particular para cada um. E o que determina a diferenciação entre esses três modos é a operação do trabalhador, que imprime em cada caso a substância bruta original, propriedades que condicionam as diferentes possibilidades de manuseio. Com efeito, é o trabalho que eleva a realidade, a outro grau de a manualidade e com essa elevação surgem concomitantemente novas características do objeto. Então, pessoal, um conceito aqui importante que Vieira nos traz é o de a manualidade, que diz respeito justamente a este grau de domínio que o homem tem sobre o objeto. Vieira considerava o homem do povo, o trabalhador manual, como sendo portador de uma percepção da realidade diferenciada. Mas, essa percepção desse trabalhador manual, ela não seria menor em qualidade se comparada àquela visão de mundo que é ostentada pelas classes dominantes. E mais, a consciência crítica, segundo Vieira Pinto, é um patrimônio das massas. Por quê? Porque, enquanto um patrimônio das massas, desses trabalhadores, essa consciência, ela se torna crítica quando justamente esse homem passa a ter uma clareza de que ele deve mudar essa realidade. As classes dominantes, como não têm esse objetivo de mudar essa realidade, não teriam essa consciência crítica. Então, por isso que ele diz que essa consciência vai ser crítica a partir do momento que esses trabalhadores, que essas massas, terem essa consciência de que deve mudar a realidade. realidade, em outras palavras, passam a ter consciência de que essa realidade passa a ser percebida como algo que é mutável. E se essa consciência crítica se faz quando o trabalhador se apropria de um dever fazer, que é mudar essa realidade, ao mesmo tempo que explica por quê e como realizar isso, o que torna crítica essa consciência é justamente a ação daqueles que precisam mudar o mundo, que são as massas. E essa consciência crítica, a presença dessa consciência crítica, ela já existe. No entanto, é importante tomar posse dessa consciência. A valorização do trabalho industrial que Vieira tinha decorrer de uma convicção que ele tinha também do homem. Essa convicção que ele tinha do homem como um executor de tarefas mais elaboradas, especialmente aquelas tarefas que são feitas com a mediação da máquina. E nessa mediação, o homem passa a expressar sua própria consciência de forma progressivamente mais clara. Ou seja, o trabalho exercido sobre o mundo que está às suas mãos é aquele trabalho que transforma esse mundo eficazmente. então, o trabalho é visto aqui como algo que transforma o mundo. Daí, essa ligação com essa consciência crítica como uma consciência que traz essa perspectiva de mudar o mundo, mudar essa realidade. E o trabalho tem essa capacidade de mudar o mundo. E nós podemos ver aqui a relação do saber com o próprio avanço técnico. só a saber novo com avanço técnico. Se uma parte da humanidade já demonstrou usufruir benefícios da apropriação social da tecnologia, restava ao intelectual engajado explicar as causas dos entraves históricos ao desenvolvimento nacional em países como o Brasil, rico e pobre ao mesmo tempo. Então, nós podemos ver aqui uma referência ao próprio Álvaro. se há avanço porque nós temos problemas gravíssimos em países como o Brasil. Este é um dos assuntos sobre os quais Álvaro se debruçou ao estudar as relações de trabalho, a própria tecnologia e a própria visão de mundo aqui tem uma relação direta com o trabalho e a forma de trabalhar. Então, a gente pode fazer uma referência da visão de mundo com o trabalho e a forma de trabalhar. Vieira não chegou a desenvolver os conceitos de classes sociais como Marx fez. Vieira afirma que o modo pelo qual o homem vê o mundo tem como uma das causas condicionadoras a natureza do trabalho que executa e a qualidade dos instrumentos e processos que emprega. nós podemos ver aqui uma relação direta do trabalho e a forma de trabalhar e como esses dois aspectos influenciam o homem nesta visão de mundo. Então, estudar a visão de mundo do homem é estudar o trabalho e a forma de trabalhar e ele de fato vai combater esse capital estrangeiro porque, segundo ele, não é a tecnologia em si não são as máquinas em si que geram as desigualdades no caso específico do nosso país o que gera essa desigualdade é o capital estrangeiro é justamente ele que estaria gerando essa miséria social e o desenvolvimento acarretaria e facilitaria a emergência de uma consciência crítica mas, para que isso possa acontecer é importante que essas estruturas que mantêm o atraso e a miséria desapareçam enquanto elas existirem a gente vai continuar vivendo nesse dinamismo da economia que gera a miséria social e outro grande problema a ser enfrentado nessa luta contra a miséria social é uma relação de coabitação entre consciência crítica e consciência ingênua as duas coabitam quanto mais a consciência crítica consegue estabelecer-se ou seja quanto mais o trabalhador e a gente viu que essa consciência crítica é própria do trabalhador a partir do momento que ele toma consciência disso dessa dessa possibilidade de mudar a realidade então quanto mais o trabalhador recebe condições mais elaboradas para se apropriar do trabalho que já realiza mas haverá zonas de aceleração por isso que Vieira é por muitos considerado como um pensador do desenvolvimentismo à medida que maior número de indivíduos ingressassem nas formas adiantadas de produção ampliando portanto sua área de contato com a objetividade e aumentando seu interesse na transformação das coisas o pensamento crítico passaria a preponderar a história do homem é a história do trabalho a cultura vista aqui como a forma como os homens fazem o trabalho então pessoal o trabalho ele faz parte da própria constituição do homem faz parte da ontologia do homem e se a cultura é a forma como os homens fazem o trabalho a cultura também faz parte da ontologia do homem por isso que Vieira diz que o homem é confundido com o trabalho que ele exerce quando o trabalho constitui o homem a realidade constitui a sua situação o trabalho para Vieira seria uma chave para desvindar essa situação concreta uma vez que por meio do trabalho e com o trabalho o sujeito vai adquirindo condições de perceber os limites desse sistema social em que está inserido consequentemente chegar a essa consciência crítica e para ele passar dessa situação de subdesenvolvimento para desenvolvimento exige manusear o mundo de forma mais elaborada é aqui que entra o grau de ammanualidade Marcos César traz até um trecho no qual nós podemos ver muito bem essa consciência do homem em um país subdesenvolvido o trabalho que as massas executam funda sua visão de mundo nas formas inferiores exploradas humildes o trabalhador não chega a ter senão uma noção sensível da realidade e ainda que deseje modificá-la não alcança compreender como isso seria possível ao progredir nas formas de produção se criam formas superiores de trabalho realizado por um volume cada vez maior de pessoas as quais pela necessidade de fazê-lo bem tem que possuir conhecimentos amplos precisam de instrução técnica e uma formação cultural que tende sempre a crescer sem possibilidade de que interesses na execução do trabalho possam fixar-lhe um limite a consciência do trabalhador uma vez despertada se descobre como um processo individual sempre mais independente com isso sua percepção da realidade se engrandece e aprofunda o conhecimento das causas de sua situação e assim o indivíduo é levado a uma interpretação de si mesmo de seu papel no mundo e na sociedade dando origem assim pessoal a consciência crítica em nenhum momento Alvaro vai afirmar que o povo é desprovido de ciência as massas nesse caso nem de escolaridade ele vai considerar essas massas como um grupo de pessoas mergulhadas em condições precárias de trabalho o que não facultava os governos apresentar ciência e cultura como se fossem novidades ao trabalhador e numa referência feita ao livro ciência e existência Marcos César nos traz o primeiro passo para a constituição da autoconsciência crítica do trabalhador da qual decorre necessariamente a aquisição da linguagem escrita está em fazê-lo tornar-se observador consciente de sua realidade destacar-se dela para refletir sobre ela deixando de ser apenas participante inconsciente dela e por isso incapaz de discuti-la então dessa obra ciência e existência Álvaro Vieira Pinto teria tirado os pressupostos sobre a aquisição dessa consciência crítica e como nós veremos ele recusa a expressão era tecnológica que começa a ganhar forma naquele momento isso no desenvolvimentismo lançando mão de um argumento direto e contundente o homem não seria humano se não vivesse sempre numa era tecnológica e com esse ponto de partida já podemos ver aqui a raiz política do conceito de tecnologia qualquer desnível entre os povos resulta da apropriação indébita que as nações ricas fazem das riquezas do mundo subdesenvolvido a existência de tempos contemporâneos mas não coetâneos era antes de tudo a diferença de acesso aos avanços tecnológicos por isso ele vai gastar muitas páginas nessa obra demonstrando que sente um certo desconforto em relação a esses argumentos de origem biológica e racial assim como nós podemos fazer referência à antropologia cultural aos textos de Franz Boas quando analisava a mente do homem primitivo essa ideia de era tecnológica é mais uma operação ideológica com a qual cada grupo dominante apresenta sua versão de fim da história e nós podemos dizer que esse livro conceito de tecnologia é aquele no qual Vieira Pinto mais concede espaço a Karl Marx para refletir sobre a categoria trabalho estendendo essa abertura a alguns debates especificamente levados a efeito por Engels e no seguinte questionamento o trabalho aliena ou não o homem Vieira vai afirmar que o trabalho aliena quando não pertence mais ao trabalhador e esse trabalho deveria ser desalienado pelas mãos do trabalhador no ato da apropriação da técnica mais elaborada a seu favor e ele critica Martin Heidegger que trazia um ponto de vista de se buscar na simplicidade uma forma mais elaborada de vida Vieira vai dizer que essa perspectiva de a tecnologia ser negativa ou seja deixar a tecnologia e ir em direção à natureza como algo mais elaborado ele vai dizer que se essa tecnologia representava a vitória do homem sobre a natureza não não lhe seria plausível defender o retorno para ela então que justificativa teria o homem de voltar para a natureza deixar esse mundo da tecnologia e voltar para a natureza como algo submisso à própria natureza por isso que a todo momento ele vai dizer que não é contra essa tecnologia lamentar o avassalamento da existência pela tecnologia o perigo a que estão expostos ou mesmo a que já sucumbiram os valores humanos não passa de pura fraseologia de escritores impressionistas alguns com banca montada e renome de filósofos profissionais é o caso por exemplo de Martin Heidegger que declara a técnica é um malefício de que o homem deve fugir para se abrigar na inexpugnável força do simples justamente esse ponto de vista que Vieira vai criticar ele não é contra a tecnologia ele é contra discursos que veem a tecnologia como um ente maligno que estaria trazendo malefícios ao próprio homem pois bem indo agora para a parte 1 nós temos análise de algumas noções fundamentais e logo no primeiro capítulo nós nos deparamos com o título em face da era tecnológica já trazendo aquele ponto de vista de que na verdade não existe era tecnológica se o homem existe a tecnologia sempre existiu no início do capítulo ele fala um pouco desse maravilhar-se dos pensadores antigos que se maravilhavam diante do espetáculo da natureza quem se depara com uma dificuldade e se admira reconhece sua própria ignorância e por isso o amante de mitos é também de certo modo filósofo porque o mito é composto de maravilhas e Vieira vai dizer que este homem das civilizações antigas ele se definia pelo maravilhar-se mas essa maravilha diante da qual esse homem primitivo se espantava era justamente a natureza o chamado espetáculo do mundo especialmente no que diz respeito aos céus onde se exibia uma ordem perfeita imutável muitas vezes inexplicável e desse estado das coisas acabava resultando uma necessidade de descobrir a causa que teria engendrado tudo isso então fazendo uma comparação desse homem antigo com o homem atual Vieira diz que esse homem antigo se maravilhava diante da natureza já o homem atual se maravilha diante de sua própria obra então nós temos aqui o ato de se maravilhar relacionado a uma produção humana em outras palavras a própria cultura a concepção generalizada e por mil modos expressa segundo a qual a gente se encontra em uma era de inédita grandiosidade é comum a gente ouvir muito esse discurso nós estamos numa era das descobertas numa era nunca antes vista das tecnologias então há essa concepção generalizada segundo Vieira pois jamais o homem realizou tão triunfalmente seu domínio sobre as forças naturais e criou artefatos tão espantosos conheceu tão profundamente os segredos dos processos naturais tudo isso assegurando-lhe condições surpreendentes de conforto segurança e dominação essa concepção reedita o velho estado de espanto e maravilha mas agora em face dos tempos que nos são dados o homem se maravilha diante do que é produto seu em uma civilização tecnicamente atrasada o homem só podia com efeito se maravilhar com aquilo que encontrava feito agora na época da civilização tecnológica estasia-se diante do que faz à medida que vão sendo compreendidos os processos naturais e descobertas as forças que movimentam esses processos naturais com uma consequente possibilidade de utilização dessas descobertas pelo homem para produzir artefatos capazes de satisfazer novas necessidades e essa fabricação desses artefatos acaba se multiplicando constantemente dessa forma o mundo acaba deixando de ser simplesmente um ambiente rústico espontâneo como algo natural sem nenhuma interferência e se converte num ambiente urbano na casa povoada de produtos de arte e na época atual de aparelhos que põem as forças naturais a serviço do homem a gente pode dizer que o homem é um ser destinado a viver necessariamente na natureza de fato o homem necessariamente vive na natureza agora a ideia de natureza vai sofrer mudanças conforme a situação histórica então em cada fase histórica a gente vai ter uma realidade diferente que vai determinar o que se entende por natureza o trabalhador das áreas pobres sem acesso aos bens de conforto vê com desolação a verdadeira natureza e se envergonha por viver em contato com ela porque ele é induzido a julgar natureza o que representa apenas um produto ideológico da percepção do mundo pelos grupos sociais afortunados das regiões industrializadas presentemente dominantes então pessoal na sociedade em que vivemos na hegemonia e do capital a verdadeira natureza é deixada de lado ela é vista como algo com muito menos valor se comparado ao capital por isso que esse trabalhador das áreas pobres que não tem acesso a esses bens de conforto ele fica meio que desolado com essa aproximação dele com a verdadeira natureza os objetos de conforto que nos cercam os meios de transporte dos quais nós nos valemos são para as gerações atuais a própria natureza no sentido de serem o que lhes parece como natural então a gente acaba naturalizando isso essas técnicas como sendo a própria natureza e se o homem primitivo se admirava diante da natureza o homem atual se admira diante de suas obras essas obras dizem respeito exatamente a criação de novos processos e objetos de domínio da natureza esse desenvolvimento acelerado das forças produtivas acaba gerando não apenas um desgaste dessa admiração que o homem tem mas também uma diminuição do prazo durante o qual uma realização técnica por mais engenhosa que ela possa ser permaneça capaz de suscitar pasmo e maravilhamento a gente tem várias descobertas que no início geraram muito espanto mas depois isso acabou se naturalizando as pessoas pararam de se espantarem com isso ele traz o exemplo da primeira descida do homem à lua que de fato foi algo que espantou o mundo mas somente passados quatro meses depois a gente teve mais outras viagens espaciais até chegar a um ponto que isso se tornou natural não é o que a gente pode dizer hoje já faz algumas décadas da última ida do homem à lua mas na época em que este livro foi escrito a viagem do homem à lua estava sendo visto como algo natural agora não já faz muito tempo que o homem foi caso ele vá nos próximos anos isso de fato gerará um espanto novo em essência o motivo do espanto consiste em descobrir que o homem tomou para si a ideia de ser o verdadeiro criador do mundo e no item dois nós temos a era tecnológica como ideologia era era tecnológica entre aspas esse conceito de era tecnológica vai segundo vier encobrir ao lado de um sentido sério outro que é tipicamente ideológico graças a esse sentido ideológico nós temos uma espécie de manipulação das massas o que ele vai dizer aqui que esse sentido ideológico acaba embriagando a consciência das massas fazendo essas pessoas acreditarem que tem a felicidade de viver nos melhores tempos jamais desfrutados pela humanidade até porque a sociedade capaz de criar estupendas máquinas aparelhos atualmente existentes desconhecidos jamais sonhados pelos homens de antigamente não pode deixar de ser certamente melhor do que qualquer outra precedente por isso que essa época é a melhor de todas superior a todas as outras épocas e qualquer indivíduo hoje existente deve dar graças aos céus pela sorte de ter chegado à presente fase da história onde tudo é melhor do que nos tempos antigos obviamente Vieira vai criticar tudo isso esses discursos fazem parte desse conceito de era tecnológica no sentido ideologizante o conceito de era tecnológica constitui importantíssima arma do arsenal dos poderes supremos empenhados em obter esses dois inapreciáveis resultados revestido de valor ético positivo e manejá-lo na qualidade de instrumento para silenciar as manifestações da consciência política das massas e muito particularmente das nações subdesenvolvidas nós temos aqui este raciocínio que segundo Vieira é um raciocínio anestesiante que busca incutir na mentalidade das nações periféricas como o Brasil a crença de que esse mecanismo natural inevitável do progresso que justamente a era tecnológica nos traz a forma de que para os homens e as nações se reveste uma lei biológica da seleção dos mais fortes portanto pessoal a era tecnológica é a exaltação das nações poderosas e é o que Álvaro nos diz temos de denunciar o lado secreto maligno do endeusamento da tecnologia aquele que visa unicamente a fortalecer ideologicamente os interesses dos criadores do saber atual a fim de conservá-lo no papel de instrumento de domínio e expoliação econômica da maior parte da humanidade levada a trabalhar para as camadas altas dos povos senhoriais sob a falsa e emoliente impressão de estar participando na única forma em que lhe é possível da promoção do progresso em nosso tempo no terceiro item deste capítulo nós temos o ponto de partida para a compreensão da técnica e da influência da mecanização do trabalho se a gente apenas considerar a transformação dos produtos sem condicionar essa transformação a transformação daquilo que os produz a gente vai estar num terreno da intuição do qual facilmente se resvala para o da ficção por isso pessoal que Álvaro vai dar uma importância muito grande à estrutura econômica e política da sociedade os homens nada criam nada inventam nem fabricam que não seja expressão das suas necessidades tendo de resolver as contradições com a realidade por isso que a técnica as invenções as máquinas estão intimamente relacionadas com as necessidades dos homens por isso que a gente não pode falar que uma determinada cultura é mais evoluída que a outra porque se outra cultura é vista como não evoluída é porque determinadas técnicas não são necessárias para ela toda possibilidade de avanço tecnológico está ligada ao processo de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade a principal das quais cifra-se no trabalho humano então pessoal não nos esqueçamos para compreender a técnica é importante compreender o modo de produção social tanto é que se a gente deixar isso de lado corre-se aqui o risco de ver a técnica como uma espécie de fantasma filosófico a respeito do qual podem contar-se as mais impressionantes histórias algumas otimistas outras terroríficas como por exemplo faz Martin Heidegger e é bastante criticado por Álvaro de qualquer forma sempre existiu esse discurso de que a proliferação das máquinas será algo bom ou ruim para o homem como ele mesmo fala tratava-se de saber se a proliferação das máquinas desalojando o trabalho braçal humano da tradicional importância prática a crescida da mística e na verdade insincera suposição de perda de dignidade por força de imemoriais insinuações bíblicas significava um bem ou mal evidentemente sendo uma pergunta destituída de sentido ambas as respostas são igualmente possíveis defendidas numa e outra com argumentos improcedentes equivalentes afinal Vieira considera um bem ou um mal para o homem ele vai dizer que sendo a máquina um produto do homem que iria intervir profundamente na vida de outros homens indagar se era um anjo ou um demônio significava para a época a forma então a única inteligível de aprender e tentar analisar o problema das relações sociais de produção então qual era o problema dessas relações sociais muitas vezes esse problema era buscado analisando-se a máquina no entanto toda máquina corporifica uma técnica previamente concebida então antes de analisar a máquina é importante analisar a técnica até porque nem todas as técnicas têm por sede uma máquina mecânica ou um aparelho eletrônico a técnica revela um grau de generalidade maior do que a máquina e é justamente nesse ponto que Vieira começa a discutir o projeto essa capacidade de projetar que é inerente ao homem específico do homem e é o que nós vamos ver no item 4 a faculdade de projetar a essência do projeto consiste nesse modo de ser do homem que se propõe a criar novas condições de existência para si esse projeto não é visto aqui de uma forma abstrata ou mesmo irreal isso são esses discursos essas ideias são vistas como sendo devaneios no que diz respeito a esse conceito ao sentido de projeto Vieira vai dizer que o homem projeta de fato o seu ser mas não pelo cultivo dessas especulações que a gente acabou de ver mas sim mediante o trabalho efetivo de transformações da realidade material tornando-se o outro que projeta ser em virtude de haver criado para si diferentes condições de vida estabelecido novos vínculos produtivos com as forças e substâncias da natureza é por isso que nós temos aí pessoal um outro mundo que é justamente o plano do pensamento esse projeto diz respeito ao plano do pensamento é o ato de você projetar algo o ato de criar diferentes condições e relacionar essas condições às forças e substâncias da natureza as espécies animais irracionais resolvem o seu problema não por meio de projetos mas por outras vias como a adaptação biológica que é infinitamente inferior a essa capacidade de projetar no homem essa capacidade do sistema nervoso superior de refletir em noções gerais as propriedades das coisas segue duas linhas de desenvolvimento de um lado nós temos as ideias enquanto sinais de coisas e do outro lado a própria esfera de pensamento onde a gente pode ver relações abstratas entre as propriedades percebidas nos corpos conduzindo ao surgimento em estado ideal do projeto de modificá-los o projeto na sua origem é pura e simplesmente a percepção mental das possibilidades de conexões entre as coisas cada conexão não é imediatamente dada mas sugerida pensada antecipadamente pelo organismo que adquiriu a faculdade da representação abstrativa em grau suficiente para se destacar do contato sensível daí pessoal que a gente tem essa capacidade como sendo uma faculdade que é exclusiva da biologia humana ou seja ela falta em todos os restantes animais justamente pela imperfeição do seu sistema nervoso no animal irracional a adaptação constitui aquilo que o projeto constitui para o homem a adaptação é vista aqui como sendo passiva nas espécies vivas incapazes de modificar o mundo para torná-lo favorável a si mas obrigadas a se modificar a si mesmas para se tornarem favoráveis ao mundo no homem o que nós vamos ver aqui é uma qualidade ativa dessa adaptação em virtude do aparecimento do projeto enquanto modo consciente de transformação do mundo então essa adaptação é uma forma inferior do encontro da matéria viva com o mundo o projeto representa a forma mais elevada por isso pessoal que mais uma vez Vieira vai dizer que a diferença entre o animal irracional e o homem está justamente no poder que o homem possui de adaptar a natureza a si já as espécies inferiores sobrevivem pela adaptação ao meio exterior a gente descobre então que o ato de adaptar a natureza humana a si resulta de um projeto vital que o sistema nervoso do indivíduo hominizado se mostra capaz de elaborar e sustentar ou seja de levar a prática pela ação que o organismo e o pensamento executam ação condicionada a ideia projetada no item 5 nós temos o conceito de produção e de era tecnológica nós vimos então que o homem é o único ser considerado como um animal que produz consequentemente o homem desumanizado seria aquele que perdeu a capacidade de produzir os animais inferiores não produzem porque é justamente a natureza que produz para eles mas no caso do homem houve aqui a posse de um sistema nervoso que foi suficientemente desenvolvido para elaborar em forma de ideias abstratas e universais o reflexo da realidade e capaz de comandar a produção então essa produção da natureza já é comandada pelo homem a produção sendo a concretização do projeto supõe que este tenha por fundamento ideias nas quais se refletem atributos autênticos dos seres do mundo objetivo do contrário não teria eficácia e não serviria as circunstâncias que o engendram o caráter técnico está portanto implícito no projeto pois ao não ser assim o ato de projetar não teria sentido o homem tornando-se o ser que se produz a si mesmo constituiu-se simultaneamente em um animal técnico a técnica está presente por definição em todo ato humano por isso pessoal que a expressão era tecnológica pode se referir a qualquer época da história desde que o homem se constituiu em ser capaz de elaborar projetos e de realizar os objetos ou as ações que os concretizam por isso que a história da técnica tem de ser a história das produções humanas as sociedades atuais não estão nem mais nem menos dominadas pela técnica isso em relação a sociedades antigas o que há aqui é que nas sociedades atuais há uma maior amplitude de escolha o primitivo que vive praticamente ocupado todo o tempo nesses afazeres da subsistência individual e da espécie está muito mais imerso numa sociedade tecnocrática do que nós que dispomos de uma maior liberdade de movimentos e a tecnologia de cada fase histórica vai permitir essa ampliação da capacidade humana de dominar a natureza e resumindo a gente pode dizer que a criação tecnológica de qualquer fase histórica vai influenciar sobre o comportamento dos homens avanço e aceleração sempre existiram e eles existem justamente por conta dos chamados saltos qualitativos como saltos qualitativos a gente pode citar aqui a expansão marítima ou mesmo a revolução industrial e nós finalizamos aqui o estudo desse primeiro capítulo da obra o conceito de tecnologia